Escorpião Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Será um dia muito fluido e haverá algum movimento, mas será satisfatório. Uma conversa com pessoas experientes poderá lhe mostrar que seus excessos são prejudiciais. Você precisa se aproximar das pessoas que ama. Siga seus sentimentos, eles o levarão na direção certa. Seu humor fará diferença hoje e compensará facilmente o sono que lhe falta. A revisão que está fazendo incentiva a adotar valores novos e mais profundos. Uma onda de cansaço o leva para a direção certa. Uma noite tranquila seria o ideal. Portanto, vá com calma com um grupo de amigos próximos. Humor Você terá a paz interior necessária para cuidar de seus assuntos pessoais sem se sentir culpado. Você adicionará um ar de conquista em suas trocas com os outros e isso pode levar a alguma ambiguidade em sua interpretação. Você será bom em levar as coisas adiante hoje. Agora é a hora de começar a tratar de assuntos importantes. Procure ajuda. Amor Você experimentará intensas satisfações graças às mesmas satisfações que trará seu parceiro. Você faz bem em acreditar no apreço dele. Você o desfrutará com prazer. Você saboreará a paixão de seu parceiro com prazer. Cansativo, mas muito inebriante. É o momento certo para o amor. Não faça perguntas. Você terá uma conversa muito interessante, que o fará ver as coisas de forma diferente. Suas emoções o guiarão de forma positiva e você saberá melhor como agir. Dinheiro Você impregnará seus movimentos econômicos com seu toque pessoal. O ritmo se acelera de forma positiva. Sua eficiência absoluta atrai pessoas que poderiam realmente tirar vantagem de você. Seja vigilante. Você será capaz de se distanciar e avaliar melhor sua posição no trabalho em comparação com sua vida em termos materiais. Trabalho Os crescentes sinais de simpatia de seus colegas de trabalho são sinceros. Siga esse sentimento com total confiança. Seus colegas de trabalho lhe pedirão apoio. É hora de deixar os sentimentos ruins para trás. Você compensará os atrasos que estavam pesando em sua consciência. Os trabalhos complicados estão parecendo bons. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã. Tchau.